Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Cumprimentar aqui também todos que estão nos assistindo, o secretário Godói, o Marcinho, o Márcio, enfim, todos que estão nos acompanhando. Ouvindo a sua fala, Ricardo Sass, eu quero falar a respeito das associações também, porque essa é a forma correta de se trabalhar, trazendo transparência, divulgando, postando nas redes sociais, não da forma que se iniciou os trabalhos nas associações de moradores, onde muitos têm me procurado, que estão indignados com as eleições que foram feitas e da forma que foram feitas em seus bairros. Então, como um representante da população, eu tenho que trazer isso, eu tenho que colocar aqui a minha fala, até estar presente aqui o presidente, o Marcos, eu tenho encaminhado ofícios como vereador e como presidente do bairro do Rocil, solicitando algumas informações referentes às associações. Essa é uma cobrança minha, do vereador Godói, quando estava vereador, de mais colegas. Desde o início do nosso mandato, nós somos, como se diz, bairristas, viemos também de trabalhar com o presidente, de trabalhar voluntariamente, de saber o que se passa com cada presidente, não é fácil a cobrança realmente. Então, nós estamos, desde o começo do mandato, eu tenho mandado ofícios, no tempo ainda do seu anacleto, pedindo uma relação de como estavam todas as associações, quem eram os seus presidentes, como estava a situação financeira, quais associações precisavam refazer a sua eleição ali. Então, diante de todas as cobranças aí, que foi feita essa, então, votação para o presidente de todas as associações. Então, o seu Marcos Spack, que está aqui acompanhando, eu só peço por gentileza que trate todos da mesma forma, que trate os presidentes das associações com respeito. Participo do grupo da UCA-UV, onde por várias vezes foi ofendido pelo presidente nesse grupo. Está lá todas as conversas, eu tenho prints. Então, isso não é uma coisa boa para a nossa cidade, não é uma coisa boa para os bairros, para os outros presidentes que acompanham isso. Nunca faltei com respeito, todos que estão lá no grupo percebem isso. Então, infelizmente, o presidente trata as pessoas com arrogância, com desrespeito. sempre falando mal dos vereadores, vivia falando mal também de todas as administrações, daí agora quer falar bem porque está à frente. Então, seu Marcos, por gentileza, por favor, trate todos de forma igual, responda aos ofícios de gabinete, o qual eu encaminhei lá para a associação, conversei com a Patrícia, pedido também dos moradores do bairro Limeira, onde eles solicitaram para que seja feita uma nova eleição. Presidente, eu peço respeito, presidente. Eu solicito que retire o presidente, como eu falei, como falta de educação, está faltando com educação aqui na frente de todos. Solicito que a sessão não seja interrompida, senhor Marcos. Pode continuar, senhor vereador. Como eu falei, a falta de respeito é grande por falta do presidente Marcos. Não sabe que existe um regimento também nessa Casa de Leis, onde o plenário precisa permanecer em silêncio. Então, seria isso, pessoal. Eu sempre trabalho com a verdade, pautado na verdade, e nunca vou deixar alguém falar algo que não existe. e ainda chamar a gente de mentiroso. Então, eu peço respeito também, Marcos, que eu fui eleito pelo povo. Então, se eu estou aqui, eu quero o melhor para a população e quero o melhor para os bairros. Então, eu deixo aqui a minha indignação com o presidente de todas as associações e peço realmente que continue agora, como foi apresentado, trabalhando com transparência e prezando pela democracia. Seria isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. E aí E aí E aí E aí